E para quem não conhece, veja agora alguns detalhes de uma escola taubatiana destinada à formação artística. A escola municipal Maestro Fego Camargo foi criada em 1967 por um grupo de artistas taubatianos. Atualmente, o prédio da escola conta com 38 salas, onde são ministradas as aulas para cerca de 1.200 alunos, em várias modalidades artísticas. O que está acontecendo aqui agora? É uma aula de musicalização para crianças de 7 a 9 anos. Eles têm noção de ritmos, o comecinho dos nomes das notas, né? Aí daqui eles vão ser introduzidos nas aulas de instrumentos. Aí eles vão ter paralelamente a aula de instrumento, aulas teóricas de musicalização. Várias salas são reservadas para os alunos de música. Cada um escolhe o seu instrumento preferido e tem aulas individuais ou em grupo. O que você acha de estudar nessa escola? Maravilhoso. E por que você escolheu o piano? É o instrumento mais completo. E você acha que aqui você aprende tudo o que você queria? Com certeza. Tempo suficiente, são 8 anos e são várias matérias que completam, não só o piano. Outras salas se destinam aos alunos de artes plásticas, em suas várias formas. O que a senhora veio estudar aqui na Fê do Camargo? Porque já criei os filhos, estou aposentada, agora tem que partir para isso, né? Sempre gostei, mas não tinha oportunidade. A criança era toda pequena, agora estou afogada. O que a senhora está achando da escola? Ótimo. Gosto demais. Professores todos legais. O que você está fazendo aí? Estou fazendo uma lista para começar o desenho. Por que você escolheu fazer desenho aqui na Fê do Camargo? Ah, porque minha mãe tinha que achar um lugar bom para me aprender a desenhar. Escolheu o que? Você está achando bom? Estou. Um salão especial é destinado aos alunos de dança. Repetindo. E aqui nessa sala acontecem as aulas de teatro. No momento, está tendo uma aula do curso Infanto Juvenil. Nós estamos aqui com a Conceição, que é a diretora da Fê do Camargo. Conceição, qual a importância da escola para a cultura de Taubaté? A importância da escola é que a escola consegue, através das suas aulas, das suas áreas todas, estimular a cultura, estimular a participação dos nossos taubatianos, ensinando desde música, artes plásticas, artes cênicas e balé. Então, a forma da gente, da própria cidade, estimular os seus artistas, os seus talentos, e ampliar esse universo artístico para todas as faixas etárias, porque nós temos crianças aqui, adultos, adolescentes. Então, a escola é aberta a toda a faixa etária de Taubaté, todas as crianças e adultos que quiserem participar. E quem estiver interessado em entrar para fazer algum curso na escola, o que deve fazer? Nós abrimos nossas inscrições em novembro e novembro e dezembro nós estamos com inscrições abertas. Nós fazemos um teste, um teste de aptidão, não um teste tão seletivo, mas tentando colocar cada pessoa na sua área de mais aptidão. Então, é um teste que nós fazemos no princípio do ano para receber os nossos novos alunos. Nessa semana, numa homenagem ao Dia das Mães, os pequenos aprendizes mostraram sua arte. E quem sabe não serão eles os futuros artistas taubatianos. Essas sete, meu bem, que ficaram, foram todas comprar um brinco, deu um tanto surupando em uma delas, e das sete ficaram seis. Essas seis, meu bem, que ficaram, foram todas comprar um brinco, deu um tanto surupando em uma delas, e das seis ficaram cinco. Essas cinco, meu bem, que ficaram, foram todas comprar um quadro, deu um tanto surupando em uma delas, e das quatro ficaram quatro. Essas quatro, meu bem, que ficaram, foram todas jogar só três, deu um tanto surupando em uma delas, e das quatro ficaram três. A noite teve ainda a apresentação do balé infantil, e encerrou com um grupo de teatro. O que é que gosta de escolher? Ô dona, e quem é o seu mercado? Eu não sei, né? A sua mãe é que gosta de escolher essas coisas. O peixe tem que estar chininho de fresco. As verduras, os legumes também, e o... Olha o peixe fresquinho, olha o camarão fresco, olha a saidinha da rinha, da bolinha fresquinho, olha o salão fresco. Bem-vinda! E aí E aí Tchau, tchau.